Nesse vídeo eu vou falar sobre o campeão contra a tormenta, é o guardião da realidade. É a última muralha que enfrenta a tormenta e que protege a realidade de Arton. Apesar de tantos perigos que existem no próprio mundo de Arton, o que vem de fora é o que mais preocupa. E ele mostra que os deuses não deram as costas para Arton. Então fica ligado que eu vou falar tudo sobre essa distinção e o que mudou nela. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Esses guerreiros são apoiados praticamente por todos os deuses, né? Talvez o Aranda não queira, mas praticamente todos eles apoiam porque sabem que se a anticriação invadir Arton de vez, eles são os próximos a cair provavelmente, eles vão perder tudo que eles criaram. E o deus não pode aceitar isso. Por mais que eles possam se juntar, lutar contra, talvez não caiam, mas eles não querem perder isso e não querem ter essa desvantagem. Então eles têm esses guerreiros que são a última muralha e eles têm poder para penetrar as defesas dos lefeus. E é isso que eles temem, já que é o grande trunfo quando eles enfrentam outros grandes heróis de Arton, é que a defesa deles muitas vezes dá uma grande vantagem. No caso do Guardião da Realidade não é isso que ocorre. Mas esses guerreiros, apesar de ter potencial infinito, a quantidade deles não é muito grande. E você vai entender o porquê. Mas antes disso, é muito mais fácil você se tornar um inscrito do meu canal. Você não precisa fazer uma admissão, você só tem que clicar no botão, acionar o sininho e pronto. Você agora está inscrito no canal do Cafofo do Necromante e faz parte da nossa horda de mortos-vivos. Então, se você quiser ajudar, faz isso aqui por nós e ainda dá um like caso você goste do vídeo para a gente saber que você curte esse tipo de conteúdo. Mas vamos para o Guardião da Realidade que é para isso que você vê. Bom, para você que não sabe o que é distinção, distinção é uma classe... Não é uma classe, tá bom? É como se você fosse um título, que você fizesse parte de um grupo. Só que o que faz? Libera uma lista nova de poderes que você pode escolher quando você sobe de nível. Ah, então eu posso pegar qualquer uma. Não, você precisa normalmente ser admitido dentro dessa distinção. E a admissão do Guardião da Realidade é um tanto quanto complicada e ela fica um tanto quanto nebulosa. Primeiro de tudo, você precisa derrotar um Lefeu ou algo ligado a isso que realmente represente um perigo. Já era uma dificuldade grande, tá bom? Não é tão fácil quanto parece, então nos níveis iniciais provavelmente você não consegue isso daí. A não ser por um milagre. O segundo é que você precisava unir os poderes dos 20 deuses que representavam o Pilar de Arton. Enquanto a Tormenta era a contraparte dele. Então você tinha que peregrinar pelos 20 templos dos 20 deuses. Só que aí surgiu um problema. Arandaque, um deus da Tormenta, ascendeu ao panteão e se tornou um dos 20 deuses. E aí, como que faz? Você vai procurar o inimigo para se tornar o inimigo dele? Então complicou bastante a vida de como fazer isso. Ainda tem o lado de você passar nesses templos, mas o 20º templo, que seria o Arandaque, foi substituído por outras tarefas, outras missões. Às vezes destruir um culto de Arandaque, às vezes um Lefeu mais poderoso, sei lá. Algo desse tipo era substituído. Alguns teóricos dizem que quando isso ocorre, Arandaque cede o seu poder para ele, porque é melhor do que perder algumas fileiras. Ou também porque ninguém consegue, às vezes, entender o que se passa na cabeça da Tormenta. Então há muitas dúvidas de quais são os planos deles, porque cada um deles age de uma maneira diferente. Então, resumindo, os guardiões da realidade continuam existindo, e então eles continuam tendo acesso aos poderes dos 20 deuses, já que é um pré-requisito para isso. Primeiro de tudo, tem um poder que é o poder básico. Destruir anticriação. Você consegue vencer as defesas da anticriação. Você traz as energias da criação para o seu ataque. E com isso você consegue passar pelas defesas dos seus adversários quando o seu inimigo é de Tormenta. Quando você faz um ataque, você pode gastar 2 pontos de mana, e aí você vai somar o seu carisma ao seu ataque, e mais 1 de 8 de dano ao dano que você tiver na arma, com todos os combos possíveis e imagináveis que você colocar junto, tá bom? E você ignora a imunidade, a acerto crítico do seu adversário. Ou seja, se você der crítico, você realmente vai dar crítico. Se você possui golpe divino, que no caso, paladinos, podem se beneficiar bastante dessa distinção, em vez de você usar os poderes normais dele, você ganha um dado extra de ataque da sua arma. Então, com o mesmo ataque que você está utilizando, você ganha um dado a mais, além de ignorar a imunidade a crítico. Então, se você der crítico, você acerta em cheio. Você precisa, como pré-requisito, ser treinado em luta e vontade de ferro. Detectar anticriação. Você consegue perceber quando tem alguma ameaça desse tipo. Então, você está com detectar ameaças ativo o tempo todo, com todas as suas melhorias, mas voltado para criaturas da anticriação. Para os lefeus, por exemplo, tá bom? Não é para todo tipo como a magia completa. Além disso, você também soma a sua carisma em intuição e percepção. Os pré-requisitos, que você seja treinado em percepção e que você tenha destruído a anticriação. Herói de Arton. Você está lutando por Arton inteira. Você não está lutando por um reino ou por um deus apenas. Você está lutando por todo mundo para garantir que a anticriação não entre em Arton totalmente e devaste tudo. Então, o que ocorre? Uma vez por rodada, você pode gastar dois pontos de mana e, com isso, você transforma um acerto crítico em um acerto normal. Ou você pode usar isso para repetir um teste de resistência, caso você tenha falhado. Ou também você pode usá-lo para tomar metade do dano de um efeito de tormenta. O pré-requisito, Herói dos Reinos, que eu vou explicar mais para frente. A marca da distinção. Você possui um escudo de realidade. Você recebe mais cinco contra os efeitos de tormenta, que está ativa. É um poder que funciona ali. Você tem maior chance de resistir a esse tipo de efeito. E se você está curtindo esse negócio de distinção, a gente fez uma. Não sei se você lembra. A gente fez o Necromante de Tenebra. E ainda fizemos um PDF com todos os poderes. Fizemos o vídeo, fizemos tudo. Eu vou deixar o vídeo lá no final, mas eu vou deixar o card já aqui em cima. Sempre é arrolado, tá bom? Desse lado aqui. Para você ir lá no site Nunca Fogo, poder comprar aí esse PDF, ajudar o canal e com isso você ficar com o PDF pronto para usar na sua mesa, com os poderes super legais, tá bom? A gente trouxe aí a distinção Necromante de Tenebra. O Herói dos Reinos, né? Apesar de você ser de Arthur, você também tem que proteger os reinos. Então é outro nome aí. Você, quando inicia um combate, você recebe pontos de mana temporários, igual o seu carisma. Todo início de combate. Se você tiver 4 de carisma, você recebe 4 pontos de mana temporários. Uma vez por rodada, quando você usar uma habilidade que consome pontos de mana, você contra a tormenta, você gasta menos 1 ponto de mana. O pré-requisito, detectar anticriação. Herói da realidade é o nível mais alto aí que a gente vai ter do guardião da realidade, tá? Você percebe que se você for derrotado e a anticriação dominar, a criação toda deixará de existir e você seria meio que responsável. Então você, além de se proteger desses efeitos, você ainda estende para os seus aliados a sua proteção contra a tormenta, com uma série de benefícios. A sua aura de realidade agora projetada o tempo todo por 9 metros de distância de você, podendo afetar apenas os seus aliados. Quem você não quer que seja afetado não é afetado. As criaturas escolhidas por você, quando entram numa área de tormenta, não ficam frustradas, que já é um prejuízo grande. Outra coisa, quando você for acionar as suas habilidades, ela não tem um custo de extra de mais 2, apenas de mais 1. Então com isso também ajuda a economizar um pouco os pontos de mana dos seus aliados. Outra coisa interessante é que você passa a fazer os seus aliados a ignorar o RD das criaturas da tormenta dentro da área, tá bom? No valor do seu carisma. Então se você tiver 4, o RD dela é diminuído em 4 para os seus aliados atacarem. E caso esses monstros que estão dentro da sua aura ataquem os seus aliados, ele possui uma penalidade no dano do seu carisma também. Então usando o exemplo anterior, se você tiver 4 carisma, os seus aliados vão ignorar 4 do RD e os inimigos vão dar menos 4 de dano no valor. Que já é uma ajuda considerável para a tormenta, né? Então é um lugar que é muito difícil, uma ajuda dessa pode fazer a diferença. Você tomar menos dano, gastar menos pontos de mana, ignorar o RD, isso aí tudo pode ajudar bastante. E tirando o frustrado que já também atrapalha todos os outros aliados seus, tá bom? O pré-requisito, herói de Ayrton. Então esse é o poder máximo do Guardião da Realidade. Eu achei que ficou interessante, tá bom? Ele tem uma ideia realmente daquele que anda protegendo no limite ali entre a criação e a anticriação. Ele anda por terrenos muito perigosos. E realmente precisa de um herói desse tipo para encarar a tormenta. Eu achei interessante, achei que a reformulação ficou boa, gostei. Não tem, acho que, nenhum ponto que eu colocaria que não ficou legal, não tem a ver com a classe. É uma quantidade até que pequena, então não impede de você continuar pegando os poderes aí do Paladino. Eu acho que é talvez a classe que mais se beneficie. Se você achar que uma outra pode se beneficiar bastante, põe aqui nos comentários para a gente bater aquele papo legal e ver o que vocês acharam dessa distinção, dessa reformulação dessa distinção. E também que classe você acha que combina mais com essa distinção. Se você ficou até agora, vamos lutar contra a tormenta aqui. Vamos mandar um monte de morto-vivo enfrentar, que daí não tem problema, a gente vai criando mais aqui. Então, vem fazer parte aqui do nosso canal, se inscreva no canal, isso ajuda a gente muito. Compartilhe esse vídeo, isso aí faz com que o YouTube entenda que a gente é relevante dentro do cenário do RPG e entregue para mais gente. E isso você está ajudando a gente sem custo nenhum para você, a não ser você clicar no botão aí de compartilhar, por exemplo. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rola os dados!